A Igreja é uma força imparável que prevalece contra o inferno. A Igreja é uma comunidade dinâmica do reino, escolhida por Deus para estabilizar seu reino na terra. A Igreja é o plano A de Deus para trazer cura integral para o mundo. Não existe plano B. Muitas igrejas hoje têm dificuldade de se parecerem com a Igreja do primeiro século, a Eclésia, estabelecida por Jesus Cristo. Igualmente, muitos cristãos têm dificuldade de responderem ao mandamento original de Cristo, que é o de fazer discípulos. O mandamento de fazer discípulos ainda é a principal missão da Igreja, a estratégia singular dada por Cristo para trazer o reino de Deus ao nosso mundo quebrado. Fazer discípulos começa fora dos muros da Igreja, em nossas comunidades, nossos lares, nosso trabalho e nossas escolas. Enquanto caminhamos juntos para Cristo, descobrimos que nós crescemos por ajudar outros a crescerem. Quando vivemos para os outros e os ajudamos a crescer em direção a Cristo, nós mesmos estamos nos conformando a sua semelhança. O mandamento de fazer discípulos também se estende aos nossos jovens, frequentemente negligenciados como participantes na Grande Comissão. Enquanto muitos assumem que as crianças não têm um papel a desempenhar no chamado de Cristo para fazer discípulos, pesquisas dizem que crianças e jovens são uma poderosa e efetiva força de missões nas nações, uma subestimada população na Igreja que precisa desesperadamente ser empoderada. Não existe plano B, é um chamado para cada pessoa na Igreja de Cristo, para viverem não apenas para eles mesmos, mas para ser o próximo. Esse é um chamado para ser o cuidador de seu irmão e trazer o reino de Deus para sua família, sua comunidade e sua nação através do processo de fazer discípulos. Legenda Adriana Zanotto